Salve, meu povo! Tudo bem por aí? As eleições mal começaram e já tá rolando uma verdadeira novela internacional. Mas fica tranquilo que a gente explica agora. O julgamento injusto de Luiz Inácio Lula da Silva começou a soltar um cheirinho meio estranho fora do Brasil. Por isso, hoje, 17 de agosto de 2018, a ONU decidiu que Lula é candidato e pronto. Segundo o Comitê de Direitos Humanos da ONU, o Estado brasileiro deve, abre aspas, A ONU, que é a Organização das Nações Unidas e, basicamente, quem assegura e garante os tratados internacionais, falou o seguinte Aê, judiciário, seu vacilão! É bom o Lula ser candidato, senão o pau vai cantar a queto! O araqueto, o araqueto, quando toca! E é sempre bom lembrar o seguinte O Comitê de Direitos Humanos é uma das entidades mais respeitadas do sistema ONU. Uma das mais respeitadas do mundo inteiro. Quando esses caras falam, os unicórnios choram, velho. Porque esse comitê só fala quando alguma coisa muito grave acontece, como é o caso do Brasil nesse momento. Se você é um novinho ou uma novinha, provavelmente não tá ligado. Mas ser citado como um país que tá violando direitos democráticos é algo que só acontecia na ditadura. Isso tá acontecendo hoje porque usaram a justiça contra o Lula. Violando todos os direitos e costumes das nossas leis mundiais. Trocando em miúdos é o seguinte A ONU tá falando que o Judiciário Brasileiro não respeita os tratados internacionais que garantem Lula na eleição. Os maiores desejos dessa parte do Judiciário que está contra o Lula são os seguintes. 1. Tornar o Lula inelegível. 2. Proibir que a imagem dele vá pra TV apoiando os candidatos. E 3. Além da inelegibilidade, os caras querem caçar a candidatura do PT, já que eles estão com medo gigantesco de não ganhar nas urnas. Eles dizem tudo isso se apoiando sempre na ficha limpa e na ilusão de que estão fazendo essa palhaçada toda pra varrer a corrupção da política. Mas como a gente sabe bem, pau que bate em Chico, não bate em Francisco. Lá ele. Como vocês sabem, o registro de Lula gerou um alvoroço na política. MPF, Procuradoria Geral da União, MBL e até o Alexandre Frota. Ele mesmo. O Alexandre Frota. Eu vou ensinar como se faz. Se mexeram pra que Lula não seja candidato. Mas o mais engraçado, pra não dizer que é uma baita safadeza, é que eles não deram um pil sequer sobre a candidatura do Aécio, por exemplo. Ou pior ainda, não falaram nada do caso desse deputado do PSD. Superior Tribunal de Justiça aceita eliminar e permite que deputado federal João Rodrigues do PSD deixe prisão e registre candidatura. O João Rodrigues, candidato a deputado federal pelo PSD, que é o partido do Kassab, foi liberado pra fazer campanha livre, leve e solto. E Lula? Bem, Lula, como a gente já sabe, foi preso sem crime, sem prova, com uma condenação totalmente bizarra. E mesmo assim, o Kim Katupiri, Kataguri, sei lá, e uma parte do Judiciário Brasileiro continuam latindo como chihuahuas raivosos Você tem um gênero muito forte contra o PT, enquanto protegem seus comparsas. Ainda bem que todo esse xilique deve ter alertado a ONU de que realmente tem muita coisa errada com a atitude do Judiciário Brasileiro em relação a Lula. E que, no final, o mundo todo, o mundo todo, todinho, todo mundo, sabe que Lula pode e deve ser candidato. Tchau!